Bárbara Parada fala sobre Miguel Vicente depois fim de relação, apetecia-me dizer tantas coisas. Bárbara Parada anunciou na passada terça-feira, dia 14 de fevereiro, que a relação com Miguel Vicente tinha chegado ao fim. A Nortenha disse que não iria falar mais do ex, falarei por mim e não pretendo nem vou falar do Miguel. Sou conhecida por nunca descer do salto e assim continuarei. Porém, depois de 24 horas, já quebrou a promessa e veio a público pronunciar-se sobre o vencedor da última edição do Big Brother. Após ter recebido um comentário negativo por parte de um fã. Apetecia-me dizer tantas coisas neste momento mas não o vou fazer, que dinheiro tão mal gasto? Disse o internauta. Bárbara não se conteve e saiu em defesa de Miguel, o vosso dinheiro não foi mal gasto. O vencedor do Big Brother realmente mereceu ganhar o Big Brother. E todos sabem que ele foi lá para jogar e jogou muito bem. Está, sem dúvida, de parabéns pela vitória no jogo, conseguiu o objetivo dele. Estudasses? Bárbara Parada, brincou. Bárbara não estava a contar com tantos ataques e ato por parte de alguns seguidores e sentiu-se na obrigação de reagir no Twitter. Todas as pessoas que gostam de mim agradeço do fundo do coração pelo apoio para comigo. Para isso não precisam de denegrir ninguém e tudo o que comentam negativamente contra quem seja. Que fique bem claro que não estou de acordo. Dá para apoiar pessoas sem rebaixar outras? Escreveu. Bárbara Parada, arroba bagui parada 5, februari 15, 2023. Bárbara Parada, arroba bagui parada 5, februari 15, 2023. Bárbara Parada, arroba bagui parada 5, februari 15, 2023. Bárbara Parada, arroba bagui parada 5, februari 15, 2023.